Olá pessoal, eu sou a Jo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o marca páginas com colagem e pintura em pontilhismo. É facinho. Com essa mistura de materiais, você vai ver agora como ele vai ficar. Então, você fica aqui pra acompanhar o tutorial. Agora sim, vamos ao que interessa. Tô umidificando aqui a nossa aquarela, porque ela vai ser usada pra fazer o fundo do nosso marcador de páginas. Esse retângulo aí eu cortei numa medida de uns 21 cm de comprimento, pra uns 3,5, 4 cm de largura. Não é um tamanho padrão. Você pode fazer na medida que você quiser. Esse papel, ele tem 300 gramas, que é uma gramatura própria pra aquarela. E não precisa ter técnica de aquarelista, tá? Não precisa ser profissional. O intuito aqui é se divertir, curtir o processo e, no fim das contas, ganhar o marca páginas que você mesma pintou. Tô usando bastante água. Vocês vão ver que vai ficar bem transparente. Que é realmente o que eu queria fazer. Tirar o branco do fundo. E aqui ele tá seco. Acelerei, mas você deixa aí secando, tá bom? Agora a gente vai pra fase da colagem. Pega aí uns pedacinhos de papel que você tiver, que tem uma cor bacana, uma textura bacana. E você pode usar esse papel. Esse aqui eu peguei uns retalhinhos. Eu até amassei pra ficar com uma aparência mais de rústico. Eu passei a cola bastão. Eu usei aquela tesoura de zigue-zague, sabe? Pra não ficar tão certinho. Mas você pode simplesmente rasgar. Que já vai dar uma aparência mais de rústico. Você vê que o papel são até dois retalhinhos. Que o primeiro nem cobriu todo o comprimento do marcador. Aí eu corto essa sobra. E eu fiz esses retalhinhos que são redondos, né? Cortei também com essa tesoura de zigue-zague. Mas repetindo. Pode cortar com a mão mesmo. Pra ele ficar rústico. Fica bem legal. Fica bem bacana. E aí eu usei essas duas cores pra dar um contraste. Cortando ali a sobra. E agora a gente vai começar a pintar. Como eu sei mais ou menos como eu vou fazer. Eu sei que vou precisar do centro. Então eu marquei ali com a régua. Qual é o centro do marcador. E logo mais vocês vão ver porque que eu marquei o centro. Mas agora vamos pintar em pontilhismo. Esse material que eu estou usando. Essa pecinha que eu estou usando. É o boleador. Você acha o boleador. E também tem o pinta bolinhas. Que é esse azul aqui que eu estou usando. Tá vendo? Se você não tiver. Não precisa sair comprando. Qualquer coisa que tenha uma pontinha arredondada. Um lavo. Um alfinete. Um cabinho de caneta. Não importa. Qualquer coisa que tiver uma ponta arredondada. Você já pode usar. E já é uma ferramenta pra pintar em pontilhismo. Encharca a pontinha na tinta. E deposita num papel. Aqui eu estou pintando um quarto de mandala. Depois que essas primeiras bolinhas. Essa primeira camada está seca. Aí dá pra pintar a segunda camada. Fazendo outras bolinhas sobrepostas. Aqui eu vou usar o centro. Que eu marquei lá no começo com a régua. Lembra? Aí eu vou fazer mais uma pinturinha aqui no centro. Também com pontilhismo. Eu gosto muito da delicadeza. Que o pontilhismo dá pras peças. Então. Ele sempre deixa tudo mais fofinho. E essa coisa do abstrato, né? Que acabam parecendo alguma coisa. Alguém sempre vê uma florzinha ou alguma coisa. Enfim, eu sou apaixonada pela técnica de pontilhismo. É assim! Eu sou oi, meu filho. Eu sou oi. Vem cá, mais você vai mulher. É legal. É legal. Fui bem-vindo. É legal. Agora dá uma olhada como ficou bonitinho, já tá pintado, já tá seco Eu vou fazer a parte de trás pra cobrir essas manchinhas aí de tinta E também pra dar um acabamento mais legal Aí eu peguei um daqueles papéis que eu usei pra decoração da frente, sabe aquele azulzinho E colei, e depois eu vou cortar pra ficar o tamanho certo, no acabamento certo E ele vai ficar com o fundo todo num papel combinando com a parte da frente E melhor acabado, olha como ele ficou Peguei um livro querido aqui, só pra mostrar o nosso marca páginas pronto E acredite ou não, não é ensaiado Eu abri num trechinho que nem me atentei ao contexto, só o trechinho puro mesmo Achei que tinha tudo a ver, aí não tinha como Eu tive que grifar pra mostrar pra vocês Por que então essa necessidade de criar mais haver impossível Grifei, marquei a página Muito obrigada pra você que assistiu até aqui Curta, comente, se inscreva no canal pra eu fazer muitos mais como esse Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau Legenda Adriana Zanotto